Um metro e... Eu tenho um monte de pão. Eu tenho um pão meio que... ...o que já... ...o que na mão, porque... ...pão que eu fiz, não é coisa de cair... ...o que eu topar a minha... ...apocada e eu ia fazer isso... ...por que eu estava arrumando... ...a...e tua coisa, eu ia ver... ...entonces eu vou... ...o que eu fiz, não... ...o que era morro... ...o que já ia por... ...o que já era uma terra. ...o que era... 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 ...o prato, né? Cerâmica. Ele chegou a pegar sal, parece que era... ...o que era a casa enterrada. É. Ele falou que o pai dele chegou a tirar sal pela... ...o que era, o pai... ...o que era terapê... ...o que era porta pelo 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 mas já não estávamos, eu pego e peço, eu tapova o carro, devia fazer um carro, e apagou o carro para a boca na frente. Portanto, se eu não vi as minhas aulas, mas apagou a nossa imbáidia para a boca na frente. Então, se eu tivesse isso, eu teria que ver os meus olhos, os olhos não estão se divertindo. É porque eu perguntei quando a gente foi visitar a trincheira com o professor, perguntei para eles se na história, se eles estão sabendo que tem ainda a casa enterrada, ele falou que a casa ficou por cima, eles não enterraram a casa, mas como a história que ele conta para nós hoje, ele disse que ele tinha mesmo a casa enterrada ali, certo, conforme eles fizeram a casa aqui, e a casa vai derretendo, e as coisas que estavam dentro, vão ficar enterrado, é, enterrado, por isso que eles falam que a casa é enterrada, é, 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 é incrível, trabalharam mesmo, porque cavucar, montar as terras, socar as terras só na muralha, só na trincheira, e depois lá dentro, fazer rua, manter limpo, fazer as casas, que é isso, é muito trabalho, tanto que foi, aí está aí no livro, fala, primeira vila do Mato Grosso do Sul, como, como criada, oficialmente uma vila, antes de Miranda, antes de Corumbá, que já existiam como, como arraial e acampamento, mas não como vila, com decreto real, é uma vila portuguesa, uma vila do Brasil colônia, é, foi a vila de Guatemi, e agora é Tecová, agora é Tecová, 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 agora é Tecová, é, 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 é em relação à história, o que ele vê dessa história toda, porque eu sou não indígena, eu tenho uma visão provavelmente diferente do que é patrimônio, do que eu espero daqui para frente, mas e a comunidade de Caioá e pessoas como seu pai, que são tradicionais e anciãs, o que elas veem para o futuro da comunidade e desse patrimônio especificamente? Se eles têm um desejo de que a história seja bem contada, seja resgatada, de que a comunidade e as pessoas do nosso país valorizem de alguma maneira esse espaço, eu não sei, porque provavelmente ele tem uma visão muito diferente da nossa, ele está aqui, ele deve ser feliz morando aqui na terra dele, na terra Caioá, na terra do povo dele, e aí o tempo vai passando, e você estava me falando, você tem uma preocupação diferente, você vê o valor, inclusive um valor de geração de renda através do turismo por esse patrimônio, mas como é que o seu pai não o pai enxerga isso? É, eu estou olhando para, para, para a história, para eu ir para a petrincheira, para a petrincheira. para ter mando água suja, né? O que teria apanhando a família, que era para daqui para frente, ou para essa bandeira, ou até para pé a pé, ou roxar, e vai cuidar, ou eu... da raia, a chamba é verde, deve não, deve para pegar importante, este dia, apanhando a família, para essa bandeira, essa bandeira, pede para pé. Pego ser humano, porque, já, a família, já, depende de cada pata, a mãe, 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 pân brake, todo mundo, 강��am o interconnectedness인데요, vai cuidar Oooh M operate. Groci 일 wells. Seu povo tem 7 anos, �orshiporia e pai, deixa ter também. Quais son a família? Eu quero... Por ti? Por ti, Totally. C魚 nhưng, eu não os esqueça Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que fazer caralho, mas a gente tem a pena de cobre para saber se você está fechando. Se eu não posso, eu tenho que cuidar, porque eu tenho que cuidar de mania, de jovem, de jovem, de jovem. Não sei o que é. Eu me cuidei, eu me cuidei. Eu me cuidei rápido para recuperar. Até quando eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu estou com o cão. Eu estou com o cão. Eu não estou com o cão. Eu não estou com o cão. Eu estou com o cão. Eu vou redorar a gente, então eu não fiz mais por 3". Mesmo aqui com o cão. Então, é... ele falou que quando ele conheceu esse índice, que vieram pra cá, eles disseram que era tudo limpo e em volta, eles andando assim em cima do muro, sabe? Eles queriam manter limpo. Aí depois que vem tomando os matos, vem tomando conta de novo ali, eles não deu conta mais de limpar. Só que assim, ele falou que é pra gente manter cuidando, cuidando dessa trincheira, não cavucar, não fazer assim, não prejudicar nada o que tem ali, sabe? Por exemplo, a trincheira tem ali, não enterrar, aquela trincheira aqui nesse aqui, né? E cuidar, sabe? E aí ele falou que pra vocês que nem hoje que já estão aí, pra vocês conhecerem, pra vocês falar sobre essa história, assim. Mas isso aí é bom, do jeito que ele falou, é bom, vocês sabem por quê? Por causa que daqui mais uns tempos, já ninguém valoriza mais isso aí. E isso aí é um trinche, isso aí é uma história, né? Então tem que manter mesmo. Tem que manter isso aí, ó. Não pode deixar ninguém abusar de lá, ir lá assim, né? Fazer buraco, essas coisas lá assim? Porque aqui, é... Eu não me lembro, não sei que ano que foi, que eu me lembro que o Ergesto vieram aqui, né? Não o Ergesto, é o garimpeiro, o garimpo, né? Que vieram aqui de caminhão, queria ir lá cavucar, né? Mas só que daí, como era o tempo, o Pancho ainda era capitão, né? Pancho, Pancho. A gente foi lá na, acho que não sei onde que era, e ele falou assim, aqui vocês não entram. Só que veio negociar com eles, né? Não era assim pra entrar lá e já ir cavucando, veio negociar. Ele falou, o que nós achar, a metade é de vocês, a metade é nossa, o que... pra ficar bom pra vocês e pra nós. Só que eles não deixaram, tá? Então... Ele... Ele não deixou, né? Ninguém cavucar. E... E é bom, né? Como a gente manter isso aí assim... É bom que a gente também agora, né? Que nós estamos conhecendo realmente a verdade, né? O que tem ali, como que era... O que tinha, né? O que tinha, como que era, né? Já tem tudo o mapa, infelizmente, né? É. E... 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 E pra nós, assim... Antes de... Dos professores virem contar a história... A história...